E aí, com a estratégia suja deles, tentam denegrir a minha imagem, porque denegrindo a minha imagem, eles fazem com que as pessoas não acreditem naquilo que eu falo. Porém, eu não estou preocupado com isso. Aliás, eu entendi hoje, através de um áudio que eu recebi, o porquê que vocês estão tão revoltados comigo. A coisa deve ter sido mal, hein? A coisa deve ter sido, a colheita deve ter sido fraquinha. Vocês devem ter sentido o abalo. Ouça o áudio que eu recebi. Eu não sei se é verdadeiro, mas o que eu recebi, eu recebia. Talvez, será que não tenha sido por causa disso que vocês resolveram fazer o que fizeram? Ouçam aí. Bom dia, bispo. Bom dia. Passar pro senhor que uma esposa, uma esposa da Catedral do Rio, que ajuda lá em cima a contar, falou que o bispo Jadson ficou revoltado. Por quê? Porque vieram muitos envelopes com a foto do senhor e a foto do bispo Alfredo dentro e sem dinheiro nenhum. Mas foi muito envelope, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Caramba! O povo está abrindo os olhos, hein? Pois é, o povo está abrindo os olhos. Então não foi sem motivo que eles fizeram, partiram pro ataque pessoal, né? O ataque é a minha pessoa. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sou destemido. Tá? Foi Deus quem tirou todo o medo de dentro de mim. Porque pra lidar com vocês não pode ser covarde. E nem pode ter culpa no cartório. Porque eu sei que vocês saem vasculhando a vida da pessoa. Vocês saem, vocês são covardes. Então vocês procuram alguma coisa pra tentar denegrir mais da pessoa. Bom, de antemão quero dizer aqui que falhas e erros, todos nós temos. Mas uma coisa eu desafio. Que vocês me mostrem falhas ou erros meus, tá? Que cheguem até o dedo da unha do pé dos erros e falhas e podridão da Igreja Universal do Reino de Deus. Música